Olá! Olha só! Acabamos de estacionar aqui, vamos fazer uma trilha aqui no Parque Nacional Vila Rica, do vulcão Vila Rica, ali no fundo. Estamos junto aqui com o Pedro e a Tainá do Slow Trip. Paramos o carro um pouco antes aqui do estacionamento, tem um estacionamento mais à frente, mas nós passamos ali na estrada mais à frente, ela está bem complicadinha a estrada, o carro tentou passar, aí escorregou, aí ligou o 4x4 e foi. A gente não tem essa opção. Então, vamos a pé, dois quilômetros até o estacionamento. Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau É o final dele Ele lembra muito É um túnel, tá um túnel Mas ele lembra muito Que um casco de árvore Aqui Olha só Que louco Bem legal Olha só Nossa, um ventinho gelado mesmo Só um vento gelado daqui Caramba, queria que você sentisse um vento no vídeo Um vento gelado Legal, ou seja, deve ser bem fúmido Olha lá, chegamos Voltamos aqui ao estacionamento Mais uma trilha Para o currículo Vamos ver aqui no aplicativo Quanto que nós percorremos Vamos ver aqui 12.7 km de distância total Uma velocidade média de 3.2 km por hora Quase 6 horas E um desnível positivo de 780 metros É isso aí Valeu Tchau, tchau Tchau